Oi pra quem assiste, aqui é a Nicole. Esse é um dos vídeos que eu mais amo assistir no YouTube e que são 5 favoritos do momento. Esse vai ser o primeiro do canal, favoritos de maio. Eu trouxe 5 objetos totalmente aleatórios um com o outro. Então eu espero muito que vocês gostem e acredito que terá todo mês. Tomara que eu tenha uma forcinha pra fazer todo mês. E vamos lá. Meu primeiro favorito do mês com certeza foi essa jaqueta. Nossa, eu tô apaixonada, eu queria usar ela em qualquer lugar, seja no calor. Pena que aqui não tá fazendo frio, mas eu queria muito. Essa jaqueta que eu recebi da Dick Best, tem foto dela lá no meu Instagram, então se você ainda não me segue, me segue lá pra eu acompanhar minhas fotos. Ela é uma jaqueta simples, não tem nada nela, mas ela ficou muito bonita no corpo, sabe? E eu vou colocar patches nela, né? Eu vou customizar ela, só que aqui na minha cidade não tem pra vender. Então eu vou, provavelmente, eu vou ter que comprar na internet ou alguma coisa assim, ou pedir pra alguém mandar pra mim. Então fiquem a dica aí pras minhas migas que moram em outros estados. Meu segundo favorito do mês também é de roupa, né? E é essa saia de veludo. Ela é uma gracinha, a gente já tava louca pra uma saia de veludo, eu queria uma diferente, né? Mas eu só encontrei essa que fosse do meu tamanho. Todos os lojas que eu ia provar não tinham nada do meu tamanho, eu não sei porquê, que as pessoas só fazem roupas que não servem em mim. Então ela é bem justinha na cintura, né? E godezinha. Não é tão comprida não, ela é um pouco curtinha, mas eu achei uma gracinha, ficou muito bonita. Quando eu tava louca pra uma peça de veludo, então isso daqui foi um achado pra mim, eu paguei só 50 reais. Isso daqui foi tipo, olha, amei. Não vou falar a loja que tem, né? Porque é uma loja pequena aqui da minha cidade, não sei se ela vai ter em todas as cidades, então nem adianta eu falar que esse cabelo tá me incomodando. O terceiro favorito do mês foi esse óleo de argã da BioStratus, gente, sério. Eu até falei em uma foto lá no meu Instagram, falei no Stories também. O cheiro dele é incrível, gente. Eu uso ele com a máscara, né? Coloca a máscara no pote e derramo bastante dele. Olha, eu adoro fazer as coisas sem dó, então isso daqui pra mim, olha, já tá acabando. Ele é maravilhoso, o cheiro dele é incrível. Tem post dele no blog também, se você quiser saber um pouquinho mais. O vidrinho dele é uma gracinha, não é? Que fofinho. O quarto favorito do mês, com certeza, foi um dos meus favoritos. Nossa, eu tô completamente apaixonada. Eu tô usando isso daqui 24 horas. Porque é pra quem tem pele oleosa. Esse daqui foi um recebido da Corris que eu tive. Ele é de Romã, de uma gracinha um potinho, né? E ele é pra quem precisa de pele oleosa. Tem pra pele seca também. Eu tenho resenha dele lá no meu Instagram e no blog também. Eu tô usando... Eu não era muito de usar creminhos antes de passar a maquiagem, né? De hidratar a pele antes de passar a maquiagem. E agora eu tô viciada. Ele deixa a pele incrível. Ele é muito cheiroso, muito cheiroso mesmo. E deixa a pele... Ela não fica oleosa depois que você passa a maquiagem. Porque assim, tipo... Meu Deus, como eu não sabia da existência desse negócio antes. Meu último favorito do mês, do ano, da vida. Foi esse achado aqui, da Jaffra. Gente, ele é um cupcake. Olha isso, que gracinha. É muito fofo, sério. Ele tem cheirinho de doce. Eu mandei de presente pra uma amiga muito querida, né? Vanessa. Mandei de presente pra ela, porque ela ficou louca. Ela não conseguia encontrar pra comprar. E como a minha avó vende Jaffra, né? Então foi muito fácil pra mim. Ele é muito cheiroso. Eu tô com medo. Eu tô com dó de usar ele. Porque eu sei que vai acabar e depois eu vou ficar sem essa coisinha maravilhosa. Mas o cheirinho dele é incrível. É de um cupcake. Ele é muito docinho. E pode passar o dia todo que você vai sentir no teu corpo. Não adianta. Ele é muito bom. Vale muito a pena comprar. Eu não sei o valor dele exatamente qual que é. Mas, gente, sério. Ai, que fofo. Então é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Esses foram os favoritos do mês de maio. Eu espero que no próximo mês eu traga mais coisas. Eu tinha muito mais coisas pra trazer. Mas se eu for ficar trazendo, eu vou colocar 50 mil coisas aqui. E o vídeo vai ficar com 30 minutos. Não se esqueça de me acompanhar lá no meu Instagram. Se inscrever no canal. Curtir o vídeo se você gostou. E me dizer se você tem algum favorito aqui que você gostou. E se você também tem algo parecido aqui. Um grande beijo. E até mais.